Toda vez você ligava Tô com a cabeça cheia Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar E agora sobra tempo E eu queria que o vento levasse o seu cheiro Vem embora Eu tô fora do seu radar Mas a saudade me pegou de jeito teu Nó no peito, só você pra desabarrar Se o telefone tocar, não vai me atender Você cansou de esperar, sua vez de dizer Me liga amanhã Deixa pra amanhã Agora sua voz faz tanta falta aqui Tanto eu te amo preso na garganta Liguei pra te dizer que me arrependi Falei com a secretária eletrônica E pra piorar E pra piorar Você tá acompanhada Não tive tempo pra te amar Liguei pra te amar E agora sobra tempo Tanto eu te amo preso na garganta Tanto eu te amo preso na garganta Tanto eu te amo preso na garganta